Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com meu colega Carlos Lopes, que está voltando de férias. A gente deve bater um papo essa semana sobre inflação. Bom, antes de mais nada, Carlos, seja bem-vindo de volta. E um tema que está na ordem do Dia Inflação. O IBGE acabou de divulgar o dado preliminar de julho, IPCA 15. O número vem um pouquinho abaixo das expectativas. E isso está em linha com o que a maior parte dos analistas, nós, inclusive, estamos vendo para o mês. Que é uma deflação gerada pela redução de impostos sobre energia elétrica e combustíveis. Mas mais do que retiradas de impostos, mais do que o dado mensal, o que parece claro é que a inflação, a partir de agora, deve finalmente começar a cair. Tem fatores globais e locais que explicam essa tendência. Fora do país, a gente vê os bancos centrais na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, todos subindo taxa de juros. Isso tende a encarecer o crédito no mundo, reduzir demanda. E, portanto, com menos demanda, os preços de matérias-primas devem cair. A gente vê o petróleo em queda, depois de ter alcançado o patamar de 120 dólares, o barril está operando ali mais próximo de 100. A cesta de commodities cai há dois meses. Isso tudo implica menos custo para as empresas. Aqui no Brasil, também, o Banco Central vem subindo juros há um bom tempo e contrata com isso uma desaceleração econômica. Portanto, quando a gente olha o mundo e o Brasil, tudo sugere que a gente deva ter menos crescimento e, portanto, menos inflação. Então, faz sentido dizer que a inflação deva começar a cair a partir de agora. Os números, mais ou menos, dizem essa história. O IPCA acumulado em 12 meses, ela alcançou o patamar de 12% em abril, oscilou ao redor disso em maio e junho e deve começar agora uma trajetória de queda. A discussão dos economistas, no entanto, não é saber se a inflação vai cair. Parece que ela vai, de fato, cair. O problema é o ritmo que isso vai acontecer. E aí tem alguns pontos aqui no Brasil que preocupam. O primeiro deles é que esse aumento do risco global, incertezas fiscais, políticas aqui dentro, tudo isso tem impressionado a moeda norte-americana. O dólar voltou a operar no patamar de 5,40 e 5,50 e isso, portanto, é mais custo para as empresas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma reabertura da economia depois da pandemia e o setor de serviços vem reajustando seus preços. A inflação de serviços tem sido um destaque e isso acaba gerando pressão na inflação como um todo. E, por último, a gente tem um governo aumentando seus gastos, aumentando os programas sociais, reduzindo impostos. Tudo isso é positivo para crescimento econômico, mas cria espaço para as empresas repassarem seus custos. E nesse ambiente de inflação alta, é natural que a gente também incentive os agentes econômicos a reajustarem seus preços. A indexação tende a aumentar. Quando você junta a pressão do dólar, inflação de serviços em alta, aumento dos gastos públicos, e indexação da economia, conclusão que a gente chega, que a inflação vai cair, mas um ritmo muito lento. Esse vai ser um belo desafio para o Banco Central. É, a tarefa do Banco Central não vai ser nada fácil, não está sendo. O Banco Central já vem subindo os juros muito rapidamente, num ritmo a cada reunião. É um aperto bem relevante. E, ainda assim, a inflação tem demorado bastante para dar sinais de que está começando a ceder e de que essa desaceleração da inflação vai ser suficiente para trazer a inflação para ir de volta para um valor próximo da meta, num horizonte de tempo que faça sentido. Alguma coisa um ano, um ano e meio à frente, você tem essa perspectiva. O que hoje não acontece. O Banco Central, na sua última projeção de inflação, estava mostrando, estava indicando uma inflação de 4% em 2023, que, além de ser acima do centro da meta, ela está muito longe das projeções de mercado, que estão rodando acima de 5, 5,30. Então, ainda há um caminho, provavelmente na próxima reunião o Banco Central deve reconhecer isso, de que a inflação de 23 vai ser muito mais alta. E o Banco Central tem feito o possível para evitar isso, tem subido os juros. Mas a grande dúvida é até quando subir os juros e até quando, depois de parar de subir, manter os juros nesse patamar tão elevado para que a inflação caia. E a primeira dúvida, até quando subir os juros, pode estar relacionada a essa expectativa do mercado e do próprio Banco Central para 2023. Enquanto as expectativas para o próximo ano estiverem piorando, subindo, o Banco Central se vê obrigado a reagir. E é o que deve fazer aí na próxima reunião, continuar subindo a taxa Selic e deixar aberto os próximos passos, já que o ambiente é de muita incerteza, muita dúvida. Então, não vai se comprometer com nada. Mas é importante olhar para essa expectativa de 23 e ver quando ela começa a enxergar alguma estabilização. Isso pode acontecer um pouco mais para o final do ano, o que pode levar o Banco Central a dar uma última alta na próxima reunião e depois parar de subir e manter a Selic em um nível elevado. Por quanto tempo? Vai depender da reação da inflação a esse movimento que, enfim, depende de uma série de fatores, ainda mais num ambiente tão incerto e volátil globalmente, como a gente tem vivido. Então, o Banco Central pretende, depois de terminar os subjuros, manter o juro parado num nível alto por bastante tempo até ter a convicção de que a inflação vai voltar para a meta. Tá certo? Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até o próximo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho